Bom, uma das perguntas que eu mais ouço aí nas redes sociais, a nível de curiosidade mesmo, do torcedor Tricolor, é com relação a Lucas Sonseca, né? Que fim levou, pra onde foi? Ele não é um cara que costuma usar muito as redes sociais, nunca foi assim. É um cara mais tranquilo na dele. Inclusive, na época, isso era até motivo de resenha, de piada ali dentro do elenco, né? Ele não gostava muito aí de ter Instagram, Twitter, nem nada. Então, muita gente hoje não sabe que fim levou o Lucas Sonseca, porque ele saiu sem homenagem nem nada do tipo do Bahia, tendo em vista que se pregava muito o respeito, jogadores que atuaram por muito tempo no clube e tudo mais, né? E muita gente se pergunta o que efetivamente aconteceu. Bom, isso foi discutido em live lá no canal do Black, do nosso querido Preto Casagrande. Preto falou com o Bocão, com o Anderson Matos, sobre esse ponto, esse tema aí de Lucas Sonseca, que a gente vai trazer à tona pra vocês aqui no canal. Então, antes de qualquer coisa, eu peço o seu like, a sua inscrição, peço que você compartilha esse vídeo, é muito importante aí pra gente. E também vai lá visitar o canal do Black, do Preto Casagrande, tem mais conteúdos como esse lá. Olha aí o que foi que ele falou, pra você entender um pouco melhor. Aqui no Futebol da Bahia pode tudo, pô. Pode tudo. Pode tudo. Aí ontem, engraçado, né? Nós fizemos uma brincadeira, uma desafio que eu faço no meu canal, depois de esse vai participar, com o Canu, zagueiro. E aí eu liguei pro Lucas Fonseca, porque eles tinham tido entreveiro, lembra? Pra gente tentar fazer esse... E o Lucas Fonseca, preto, eu moro hoje em São Paulo, e eu só vou à Bahia pra ação que eu tive que ir pra receber do Bahia. Porque os caras não me pagaram nada, me mandaram embora, e não me respeito. O Belentano nunca olhou na minha cara. Um cara que foi ídolo. Capitão. Ganhou no Nordestão. Jogava muito. Jogava muito. Acabou? Você errou a carreira? Você errou. O Belentano acabou com a carreira dele. Fez o inferno dele pro Brasil. E o cara que era pra ser ídolo, ele só vem a Salvador pra ir pra ação, quando marca... Pra ele tentar pegar do Bahia. Pra receber o que ele trabalhou. O advogado dele é bom, ganha. Vai ganhar. Pra onde vai ganhar? Só que o que eu fico, não é nem isso, Zé. É cadê o respeito com o cara, com o ídolo, que vestiu a camisa por tanto tempo. Aí o Ricardo Goulart jogou, acho que... Um ano. Nem isso, meio ano. Ganhou o Campeonato Baiano na reserva, os caras entrevistas, a coletiva... Quadro, quadro. 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 E ele tá no SAF também, com o Fomentão Tati. Tá. É ele, o empresário e o Belentano. É discurso. Entendeu? Então, eu acho é isso, que eu fico mais dignado. Olha, você dá pra ver a dúvida que fica de um ser humano? Você já vê na política. Que lado tá o Belentano? Ele é PT? Ele é parceiro, se eu não estiver enganado. Ele é sócio do marqueteiro de Lula. Mas é sócio do SM Neto também, né? Em alguns empreendimentos. E foi secretário de educação. Foi secretário de educação. Ele é o quê? O que é que ele é? Agora ele é sócio do Ricardo Goulart. Você já começa a perceber aí. Você já começa a perceber que o cara não tá no futebol. Eu amo. Eu vou me jogar no Bonfim pelo Bahia. Eu vou... Não. Eu respeito a torcida. Exatamente. A torcida sim. Agora, como a torcida é cega, esses caras conversam entre eles. Tomando uísque. É. Fecha a porta, toma uísque, fecha aquele, fecha ali. Ele dizia o seguinte, é aqui, papapá, o negócio é assim, a bola entrou, é ferro. A bola entrou, ferro. Campeão, levanta a taça, é ferro, é dinheiro. Nem amor. Amor. Amor o cacete, velho. Amor é o torcedor que se pinta, pinta a cara. Deixa ele se torcer pra pagar o ingresso. O pobre do Binho de São Caetano. Um louco, alucinado, maluco. Outro que se pinta, fica na porta do azul, todo pintado de azul, super-homem. Esses caras sim. Acho que dirigente de clube tem amor por porra nenhuma. Tem amor por nada. Qual a tua opinião sobre a SAF, Zé? Eu ainda vou te ser sincero, eu não estudei ainda sobre isso. Eu acho que a SAF, ela perde o amor, perde a essência. A identidade. Perde a identidade, vira empresa. Sabe, eu acho que a SAF, ela... Se fosse clube, esse Renato Paiva, treinador do Bahia, já tinha voado há muito tempo. Porque ganhar campeonato baiano, filho, é melhor ganhar um torneio de futebol aqui na Cari Preto. O campeonato baiano, comemorar um campeonato baiano que o Bahia deu treino já cuipense, porra. Não, o engraçado, Zé, que o Belintani, quando perdeu umas três, que foi eliminado do Nordeste, na primeira fase, perdeu pro Fluminense do Piauí com o Sub-20, ele, na boca miúda, falou, eu não falo mais do futebol do Bahia, não é mais comigo. Primeiro que o Bahia é só futebol hoje, que não tem mais nada, né? Venderam a Sérgio. O que o torcedor do Bahia tem? Nada. Nada. Zero? Não é esporte pro Bahia, é futebol ou esporte pro Bahia? E o Bahia não tem base também, né? Não, tá... Quem é um jogador da base que tá no Bahia hoje? Matheus? Matheus Bahia. Matheus Bahia? Matheus Bahia é do Jacu e Pense. Não, começou na base do Bahia? Não, Jacu e Pense. Inclusive, tem participação do Matheus Bahia. Não tem, não tem. No Vitória ainda tem, né? Sim. Lucas Arcanjo. Ah, e o Marco Antônio? Marco Antônio. Léo Gomes. Léo Gomes. Vitória ainda tem uns quatro. No banco ainda tem. Mas também contratou 25 esse ano. Então eles acabaram com a base, que foi o que na nossa época... E aí, queira ou não, mal ou bem, certo? Que aí não me doa, inclusive. Fala bem de Paulo Carneiro. Se encontra na justiça por várias vezes. É um cidadão que eu não quero conversa. Mas mal ou bem, é Paulo Carneiro quando eu... Tá bom, já tá bom. Começou o papo sobre Paulo Carneiro, doideira. Tá aí, gente. A opinião... Eu botei muito mais pra poder ver essa questão de Lucas Sonseca, né? Mas acabaram levantando outras opiniões aí. E aí, enfim... Vivimos na democracia. Não precisa concordar com tudo, não. Mas segue o baile. O que é que você achou? Fala nos comentários. O espaço tá aberto. Eu acho que tem coisa aí, né? Nessa situação de Lucas Sonseca com o Bahia, com o Belitane. Que a gente não sabe. Eu não sei o que é. Mas eu acho que tem algo. Porque não é normal. Um cara que era tratado da forma que era. E era mesmo visto como um ídolo. Ganhou camisa de não sei quantos jogos e tal. Isso e aquilo. Lembro que o Bahia fez até um vídeo com ele. Lucas Sonseca não gostava muito de gravação e coisa do tipo. De mídia. E aí fez um vídeo falando sobre algumas questões ali da sua carreira. Vestindo a camisa do Bahia, etc e tal. E depois as coisas acabaram estremecendo aí. Eu tô curioso pra poder ouvir os lados dessa moeda. Da própria Lucas Sonseca, o Belitane também. Pra poder entender um pouco melhor o que efetivamente aconteceu. Que realmente é bem estranho. Enfim. Não era um primo técnico o Lucas Sonseca. Mas é um cara que realmente, pelo que fez. Pela agremiação, vestindo a camisa da agremiação. E pelo tempo que fez. Merecia mais respeito mesmo. Mas vamos ver aí. Se teremos pronunciamento sobre isso. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?